Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma top sacada dos negócios digitais. Hoje a top sacada é inspirada no comentário do Maldama do meu vídeo de ontem, que ele falou que gostou do meu novo cenário. Pois bem, nesse vídeo eu vou trazer algumas revelações, algumas confissões dos meus bastidores. Tem uma, inclusive, a última, que eu nem sei se eu vou ter coragem de falar ainda. Mas olha só, outro dia eu estava numa indústria que estava me contratando para a consultoria de negócios digitais e a pessoa falou, Alan, que equipamento que você usa? Como é que você grava os seus vídeos? E a minha resposta foi completamente surpreendente. E eu quero mostrar isso para você hoje para ilustrar como é simples fazer as coisas e muitas vezes a gente quer sofisticar demais, quer complicar demais e às vezes essa questão de complicar demais trava a gente e além de tirar o nosso foco do que realmente é importante. Então, Maldama, primeiro de tudo, primeira confissão, esse aqui não é um novo cenário. Na verdade, eu já gravei outros vídeos aqui, estou na sala da minha casa. E nessa série top sacada eu já fiz vídeos em diversos lugares, no escritório, no parque aqui perto, no condomínio, tem alguns cenários que eu uso no condomínio. Às vezes na casa dos meus pais, no jardim da casa dos meus pais eu já fiz, até mesmo na praia, improvisado em quarto de hotel, improvisado embaixo de uma escada que subia para o segundo andar de um local que eu estava e assim por diante. E olha só, o que eu uso para gravar? Eu uso um simples iPhone. E olha só, nem é do último tipo e nem do penúltimo tipo. É um iPhone 5S. E o que eu estou usando hoje como microfone? Está aqui na sua frente. Simplesmente improvisado dessa forma, com o meu fone do iPhone, eu uso como fone. Inclusive, eu começo e termino a gravação apertando esse botãozinho aqui de mais no microfone. Esse vídeo não vai ter edição nenhuma. Ou seja, eu não preciso de software para edição, eu não preciso de ninguém para editar este vídeo. Às vezes outros vídeos são editados por alguém da minha equipe, que usa outro software e tudo mais. Mas hoje, de propósito, vai ser sem edição nenhuma. E o que mais eu preciso para trabalhar? Simplesmente eu preciso disso aqui. Nessa mochila eu carrego o meu óculos, eu carrego um tripé deste aqui, que é um tripé gorila. E este aqui é legal, porque às vezes eu encaixo mesmo na árvore, num poste, eu grudo ele, dou um jeito de colocar ele para gravar. Aliás, uma confissão aqui. Hoje, para mostrar o tripé, sabe onde que eu apoiei meu celular? Simplesmente peguei um pau de selfie e coloquei numa tábua de passar, apoiei ele numa tábua de passar roupa. E vou confessar, não é a primeira vez que eu fiz isso. Já fiz várias vezes isso. Então aqui está meu tripé. O que mais que eu utilizo? Para sofisticar um pouquinho, muitas vezes eu utilizo o microfone de lapela, que eu conecto num gravador. Deixa eu achar meu gravador. Está aqui, um gravador de áudio. Isso é quando eu sofistifico, e aí faço a sincronização do áudio com o vídeo, ou eu, ou alguém da minha equipe usando um software. Mas não precisa disso. E aliás, tem vídeos que eu simplesmente deu pau aqui, não gravou áudio por algum motivo, que foi no áudio do próprio iPhone, que foi para o ar e está tudo certo. Não gosto muito de fazer isso, porque o áudio direto do iPhone, ele pega muito som ambiente e tudo mais. Então não fica legal, não fica legal para as pessoas ouvirem. Mas, no improviso, eu faço com um lapela mais aproximado, que na verdade, e de vez em quando eu faço com esse daqui. O que mais que eu carrego comigo? Eu carrego comigo o meu livro, para mostrar para as pessoas sobre as top sacadas dos negócios digitais. Você deve ter visto esse livro aqui várias vezes. O que mais? Basicamente, eu carrego junto comigo, para onde eu quiser ir, eu carrego o computador, embora muitas vezes dá para fazer tudo pelo celular. Então, o que eu preciso é um computador com uma conexão de internet. Simples assim. Simples assim. Nada sofisticado. Hoje, o que eu vou fazer na sequência desse vídeo? Vou subir esse vídeo para o YouTube e, simplesmente, vou começar a trabalhar em propostas comerciais. Vou trabalhar em planejamento estratégico de alguns clientes que me contrataram para a consultoria. Vou revisar o material de uma pessoa que faz mentoria comigo. Simples assim. Em qualquer lugar do mundo, com esse kit que eu mostrei para você, eu consigo trabalhar. Agora, algumas revelações. Dizem que no Jornal Nacional, antigamente, os apresentadores apresentavam de bermuda. Tá bom, eu não estou de bermuda, não. Mas, confesso a você, os meus vídeos, geralmente, eu gravo descalço. Eu adoro ficar descalço, então, geralmente, eu gravo descalço. Tá aqui, inclusive, a parte do meu tripé aqui também. Agora, para a gente encerrar esse vídeo, lembra, a top sacada de hoje é não complique. Faça o simples. Simplesmente faça. Entre em campo e faça. Existe um ditado nos negócios digitais, que eu já comentei antes, que é feito é melhor do que perfeito. Então, por favor, se você está travado, porque precisa de equipamento, porque precisa disso, precisa daquilo, esqueça. E observe também que nos negócios digitais, simples. Eu tenho uma mochila que eu carrego para qualquer lugar do mundo, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, isso me dá muita liberdade. E outra coisa, qual o custo dessa estrutura? É muito menor do que qualquer negócio físico, pesado, com uma equipe grande, com imóvel, com equipamentos, nada disso. O que eu preciso são essas coisas e, além disso, eu tenho alguns softwares que eu contrato, que não precisam de servidor, que já está na nuvem, já está na internet e pronto. Simples assim a coisa funciona, tá? E para a gente encerrar, uma confissão. Essa daqui você não precisa fazer, você não precisa nada disso, mas é, entre aspas, um equipamento que eu faço os meus vídeos. Isso daqui, de fato, é uma coisa que eu nunca revelei para ninguém, pouquíssima gente percebeu isso ainda. Tenho até vergonha de contar, mas para você que está me acompanhando nessa série de vídeos, acompanha o meu trabalho, acho que vai ser legal compartilhar com você, apesar da vergonha. Eu tenho uma coisa a mais que eu uso para gravar meus vídeos. Essa coisa, isso aqui. É um corretivo por causa das minhas olheiras. E hoje, de propósito, para você perceber, eu passei só neste olho aqui. Neste olho eu não passei, está com uma olheira. Como hoje eu estou utilizando uma iluminação natural, estou usando só a iluminação da janela, dessa luz aqui, da outra luz ali. Opa, caiu meu livro aqui. Não aparece tanto. Mas, se eu usar um equipamento de iluminação, um softbox e tudo mais, fica muito mais ressaltado as minhas olheiras. É de família, é coisa de família. Enfim, eu simplesmente coloco um corretivo para diminuir um pouco, afinal, as câmeras têm muita sensibilidade a isso. Não precisa disso, tá? Isso daí é uma vaidade minha. É uma coisa que, na verdade, não é nem vaidade. É muito mais vergonha de exibir as olheiras, mas hoje eu coloquei aqui. Não sei nem se está aparecendo aí, mas, enfim, essa é uma confissão que eu trago para você. Legal, hoje foi um pouquinho dos bastidores, um pouquinho de algumas confissões, revelações. E espero que, na verdade, esse vídeo sirva para te mostrar como é simples. Não precisa complicar. Nós temos a tendência gigantesca de querer complicar as coisas, de fazer o mais difícil. Não precisa nada disso. Simplesmente vá lá, pesquise conteúdo, entregue conteúdo, gere valor para as pessoas, ajude as pessoas, transforme a vida das pessoas e isso é o que importa. O restante você vai sofisticando conforme você vai tendo condições financeiras, condições de tempo de fazer isso. Mas não precisa nada disso. Legal? Então, se você gostou dessa top sacada curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Vamos editar um diálogo, né? Deixe saber suas dúvidas, seus comentários, seu feedback e tudo mais, coloque aqui embaixo. E para que você saiba mais sobre negócios digitais, clique no link junto a esse vídeo. Se cadastre no portal do livro Negócios Digitais e consuma o material que tem lá. Como se você acompanha mais tempo, já deve perceber que o portal está em evolução. Novas coisas estão acontecendo. Inclusive, existe agora um curso grátis por e-mail que você se inscreve lá dentro do portal e você recebe esse curso grátis de negócios digitais que eu reuni, fiz uma curadoria do meu conteúdo todo para que você possa aprender mais sobre esse tema que eu sou apaixonado. Legal? Então, última coisa. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se lá e marque o sininho para que você receba as notificações toda vez que um vídeo novo for publicado. Gratidão enorme por estar comigo nesse vídeo. Um grande abraço e até o vídeo de amanhã. Encerrando agora.